Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo vou ensinar para vocês como deixar essa curva em concreto, em contrapiso, calçada, qualquer tipo de serviço que você quiser fazer, beleza? Usando fórmica, beleza? Aqui eu recortei na altura desse contrapiso, 4 cm de altura e vou ensinar para vocês como fazer agora. Vou só aproximar um pouco aqui a câmera para vocês verem os detalhes. Beleza pessoal, como eu falei para vocês, aqui eu cortei a fórmica em 4 cm de altura, que é a mesma altura desse sarrafo aqui, ó. Aqui eu estou desmontando isso aqui agora. Para fixar esse sarrafo, a gente fixa ele com esse torninho pelo lado de fora aqui, ó. Isso é bater ele aqui. Aqui eu já estou desmontando, certo? Já tirei aqui esses torninhos aqui que prende ele. Então agora, tirando o sarrafo, aqui do outro lado também, ó, o que vem para cá. Aqui era um recorte que tinha, aqui é a continuação. E aqui dentro pessoal, está a fórmica, está vendo? Então você vai colocar a fórmica por dentro do sarrafo. Primeiramente você fixa o sarrafo, no tamanho da curva que você quer fazer. No caso aqui estava, estava desse tamanho aqui a curva, ó. Mas se você quiser fazer mais para cá, aí você vai precisar de uma fórmica maior, né? No caso, se quisesse fazer daqui para cá, um exemplo. Você ia colocar aqui, ó. Ia colocar a fórmica, o sarrafo, por fora da fórmica, certo? Vamos supor que a gente quisesse fazer uma curva mais aberta, certo? Ao invés de ficar aqui dentro, um pouco mais para fora. Podia colocar mais para lá também, mais para cá. Deixar uma curva aqui mais aberta. Aí essa fórmica é mole, o concreto ia jogar para fora, certo? Então o que a gente vai fazer? No caso de fazer uma curva aqui mais aberta como essa, a gente já vai fixar a fórmica aqui, ó. Até onde ela vem acompanhando aqui o concreto, a gente pode chegar o sarrafo mais para cá, ó. Que o próprio sarrafo vai segurar ela aqui. Você vê até que ela está reta, ó. Agora, desde quando ela começa a soltar aqui do sarrafo, fica aqui esse vão. Agora a gente vai fixar aqui, ó. Colocar aqui um escoramento por fora. Uma distância de 10 centímetros. Ele vai segurar tranquilo o peso do concreto. Aí aqui no sarrafo a gente vai fixar ele aqui, ó. E aqui a mesma coisa. Aqui é só uma demonstração para vocês. No caso aqui, a gente ia ter que bater isso aqui, ó. Para finalizar, ia ter que bater isso aqui. Até ele ficar mais baixo do que a fórmica. O torninho tem que ficar mais baixo. Para quê? Para quando a gente for puxar o piso, o sarrafo correr aqui em cima, ó. Passando livre aqui desse torno, que é para não atrapalhar a hora que a gente for puxar isso aqui. Puxar o piso. Deu para entender, né, pessoal? Então eu não vou nem bater esses outros. No caso aqui, todos eles vão ter que ficar abaixo da fórmica, como esse. Beleza? E aí depois é só concretar que está tudo certo. E agora eu vou desmontar aqui o original que está aqui por dentro, que está fazendo parte desse serviço. Para vocês verem aí a desmontagem também. Então eu já tirei o sarrafo, né, que estava aqui. Tirei o escoramento que estava aqui por fora. E agora a gente vai tirar aqui a fórmica. Olha só, pessoal. Tranquilidade. Olha que maravilha aí, ó. Isso aqui é uma pista de bicicleta, pessoal. Certo? É uma pista de bicicleta. Então aqui, para não ficar aquela quina, né, eu resolvi fazer a curva, que aí dá para fazer aqui uma curva mais tranquila. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse serviço aí. Peço que já deixe aquele like positivo. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco desse serviço para vocês entenderem. Aqui é a curva. A curva. Lá para frente, a pista vem de lá. Faz a curva aqui que eu mostrei para vocês. Vem aqui, pessoal, ó. Aqui eu vou montar uma piscina para as crianças brincar. Nesse quadradão que eu sementei. Aí a pista vem aqui. Vou fazer aqui uma pintura. Já conecta lá para frente, ó. A pintura e segue. E vai lá para o fundão, ó. Lá na frente, lá, eu vou conectar ela lá com a outra. Ainda está faltando fazer a parte de trás. E aqui no meio eu vou fazer um retorno de uma para a outra. Beleza, pessoal? Gostou? Deixar aquele like positivo. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir nossos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir nossos vídeos.